Música Música E ele não consome Seu poder é sim O poder de Deus vai mudar a história Quem mais sou Seu poder é sim O poder de Deus é sim Seu poder é sim Seu poder é sim Salva aquele dia Que você está tão triste Eu sei Tem aquela dúvida Que Deus exige Deus exige o seu Eu sei Ele está presente Ele está querendo te ajudar Ele é quem acalma a tempestade Quem comanda até o céu e o ar Ele é Deus de poder Ele é quem? Quem Sussa é a pessoa Realiza os teus sonhos Amém? Amém? Amém! Amém? Amém! lugar ele não ao pé não há coração ele não consome seu poder é sem seu poder é sem e a b a a a a a an a a e a a a Aleluia!